O Gordão da XJ simplesmente contou a história do dia que ele conheceu o Neymar, tá ligado? E não foi no Cruzeiro, enfim, mano, ele revelou com detalhes ali. Então assisto até o final pra entender e saber como é que é a história aí do dia que ele conheceu o Neymar, o Gordão da XJ. O Neymar chegou a falar que era fã dele, pá, bagulho doido, mano. Então só pega a visão aí, Tropico. Não, você não conheceu ele ainda? Não, conheci, mas eu acho que eu ainda não tive um momento com ele, entendeu? Eu tive um momento com ele. Mas eu trombei ele já. Eu nunca trombei o Neymar. Deixa ele contar essa experiência que ele teve com o Neymar. Com certeza. Posso falar como tudo aconteceu? Com certeza, fala pra nós, Fofuxo. Enquanto ele vai falando, eu posso dar uma mijadinha? Lógico, lógico. Ele vai fumar, eu tenho certeza. Não, você não vai mijar. Quer apostar 10 mil que ele vai fumar? 10 mil? Quer apostar 10 mil que ele vai fumar? Não, você é louco, eu não tenho esse dinheiro pra ficar perdendo. Ô, viado, 10 mil. Não, ele vai fumar. Eu também aposto que ele vai fumar. Eu tenho certeza, eu conheço isso. O isqueiro tá aí na mesa. O isqueiro tá aqui na mesa. Olha como a mulher protege, cara, né? Não, tá certo. Mas ela tá certa. E eu joguei o cigarro dele fora também. Jogou mesmo, tem uma hora que o mamã tá falando. Foi onde? Foi no navio? Não, como que foi? Tipo assim. Desde o início. O Rinhão me convidou pra ir pro cruzeiro do Neymar. O Rinhão já é bigode também. O Rinhão e o Cris, tá ligado? O Cris me levou. Eu sou filhote do Cris, tá ligado? E o Cris e o Rinhão cresceram junto. Tipo... Não sei se o Rinhão já te falou. Mas antes do Rinhão estourar, quem era produtor do Rinhão era o Cris, tá ligado? Não sabia, não sabia não. Tipo, quem prestava as lupas pro Rinhão era o Cris. Tipo, o Cris era... Fortalecia. Braço direito, né? Tipo, é. Tipo, braço que tem várias só do Rinhão e do Cris, menosão, tá ligado? Da hora. E... O Rinhão é aliado do Cris, tá ligado? Aí eu fui pro Cruzeiro do Neymar. Com o Cris, com a patroa. Foi chave, viado? O rolê? Muito. Por que vocês não foram, viado? Nós tava trabalhando, mano. Ele chamou. A gente recebeu o convite, mano. A gente não foi porque tava trabalhando. Mas se vocês fizessem uma edição lá, viado, do Podpá. Já pensou? Imagina. Deus abençoar. Eu sei que o bagulho ia ser louco. Mas nós tava trampando. É. Tem que trabalhar, irmão. Tá certo. Aí, mano. Pô, fomos pro Cruzeiro do Neymar. Mas, mano, cheguei no Cruzeiro do Neymar, que esse meu jeitão, todo mundo gostou de mim, tá ligado? Tipo, mano, eu tirei muita foto no Cruzeiro do Neymar, mano. Eu roubei a cena, tipo, sem camisa, tá ligado? Você curte o carinho da galera. Eu disse que, mano, tipo, eu trato todo mundo bem. Todo mundo vê a essência, tá ligado? Quem não gosta de mim, tá podre por dentro. Aí, tipo, eu chamei a atenção dele, viado. Tipo, pensa. Ele lá em cima, tendo show. Eu aqui embaixo. E todo mundo tirando foto comigo. E eu não consegui chegar até ele. Mas é porque eu não pedi pra chegar até ele, tá ligado? Tipo, eu não quis me humilhar. Tipo, tentar ir lá. Então, mas que uma hora vai rolar. Uma hora vai rolar. Eu pensei nisso. Fui embora. Indo embora, eu fui. Falei pro Cruze e pro Neymar. Falei, carai, viado. Você engasgou? Engasguei. Carai, viado. Porra, onde você botou meu negócio? Ele tacou longe. Você escondeu. Tacou o Coal. Não, ele tacou ele no chão, ele tacou pra fora. Eu não taquei não, cozinho. O Coal pediu um. Meu cigarro. Coxinha. Antes, os seguidores não sabiam que ele fumava. Ele falava, vou comer uma coxinha. Viado, eu vou ver aqui. Você escondeu. Tacou o Coal, amigão. Tacou o Coal, é certo. Aí, né? O Cris falou. Aí eu fui e falei pro Cris e pro Rinhão. Mano, caramba, viado. Todo mundo tirou foto com o Neymar. Todo mundo tirou. Todos os influências que foi, tirou foto com o Neymar no Cruzeiro. E tava o engajamento cabooso. Só você que não tinha tirado. Só eu não tirei, irmão. Só eu. Aí o Cris já embaçou na minha. Tá vendo, viado? Falei pra você, viado. Pra você ficar lá do lado de nós e tal. Não tirou foto com o cara, mano. Você moscou e tal. Tá chapando, mano. O Cris é meio que o paisão meu, tá ligado? Aí, ó. Te falo, mano. Tá moscando. Ficou lá. Com preguiça. Preguiça de ficar andando no navio também. Eu fiquei muito no quarto, tá ligado? Aí, cuzão. Nessa que vai, nessa que vem. Viajei com eles pra Angra. Angra é do lado. Então você foi pro navio e não trombou o Neymar. Foi embora sem trovar. Não, eu não trombei o Neymar, irmão. Caralho. Eu não trombei o Neymar. Fomos pra Angra. Ano novo. Tamo lá, ano novo. Pá. O Rinha falou. Vem aqui. Vamos lá pra casa do Neymar. Vai ter um show meu lá. Aí, uxi, cê é louco. Ele, mano, só sobe e entra na van. Mano, eu subi antes que todo mundo fui e subi e entrei na van. Nessa que vai, papo que vai, papo que vem. Tromba, morrinha. Tava nervoso pra caralho, caralho. Viado. Cê não tem noção. Você foi pra casa do Neymar? Foi ano novo. Eu passei ano novo com ele. Como que é a casa dele? De como é? Imagina a luxúria, hein? É o viado. Eu não vi o viado. É muito grande. Tipo, na casa do Neymar. Sabe aqueles carrinhos de golfe? Sei. Só que é uns carrinhos personalizados, quatro portas. Tem uns 30 pra ficar andando lá dentro. Ô, louco, velho. Resort, irmão. Pra chegar... É resort, irmão. Pra chegar na casa dele, aonde era festa, nós passamos por umas três portarias. Dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Olha que coisa boa, né? Dentro da casa dele. Passava, descia da van, revistava, passava o bagulho. Telefone proibido. Tinha um pessoal bom lá? Tinha. Ô, meu Deus, o Marcelo, que jogava no Real Madrid, que agora é do... Porra, esse é parceiro. Não, ele tinha mais um monte de gente lá, né? Só que eu fiquei na minha, eu fiquei de canto. Mulher não tinha, né? Quem? Mulher. É, não. Tinha não. É, velho. Se tiver também... Mas você chegou a trocar ideia com o Nenê? Com quem? Com o Neymar? Calma, né? Vai chegar lá. Ah, tá, cara. Ah, cara. Chegamos lá, irmão. Pum. Desci, proibido o telefone. Já falou aí? Ninguém com o telefone. Os caras revistou, pá. Eu já gosto quando falo assim. Ninguém com o telefone. Eu também. Você gosta? É, porque... Sem telefone, foda-se. A galera, tipo assim, é bom que todo mundo... Quem quer beber, bebe. Quem quer se pegar, se pega. E ninguém fica filmando. A gente vive, tá ligado? Você gosta de assistir sem telefone? Tipo, eu fui pra poucas, mas... Não nas festas sem telefone. Mas se eu souber que não tem telefone, eu fico mais à vontade, viado. Tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes, mano, eu quero sair num rolê e eu quero chapar o globo, viado. Quero ficar doidão mesmo. Quero ficar bêbado. Mas não posso. Porque se eu ficar bêbado e dar um vexame, tem todo mundo filmando. Calma aí, deixa ele terminar a história dele, parceiro. É isso mesmo. Presta atenção, mamão. Caralho. Deixa eu me botar no meu lugar aqui. É isso mesmo. É, porra. Acorda. Baleia. Fala, chefe. Achou já. Aí, cuzão. Papo que vai, papo que vem. Entramos na casa do Neymar. Tamo no camarim do Rian. Nesse aqui, nós tá no camarim do Rian, o camarim era aqui, tinha um morrinho. Descia aqui, era o palco e a casa dele, tá ligado? Mano, nós tá lá. Tô no camarim dele, já com... Nervoso pra cara. Aí, eu olho pra trás, quem tá indo no banheiro. Camarim dele aqui, o morrinho, aqui é o palco, a festa é aqui. O banheiro é do nosso lado direito. Pra ir pro palco, tinha que passar pelo banheiro. Pra quê? O Neymar, falando pro Rian, o Rian foi lá. Maior moral. Todo mundo foi na frente e eu tava atrás. Por quê? Era grama, eu tava com medo de escorrigar. Aí, o segurança do Rian foi comigo, eu fui apoiando nele pra mim chegar até lá. Até eu chegar lá, o Rian já tinha cumprimentado o Neymar. Todo mundo tirou foto, tipo, pela câmera profissional, tá ligado? E de novo, não consegui falar com ele. Aí, o Neymar cumprimentou ele. Pai, aí, gordinho. Tipo, depois que eu cheguei, já tinha, tipo, o Neymar e o Rian tá aqui. Aí, o pessoal amutou em cima dele. Aí, tipo, eu cheguei, eu não consegui ver o Neymar, nem consegui cumprimentar ele. Cheguei e vê, mas não cheguei a cumprimentar ele, tá ligado? Aí, ele foi no banheiro. Nessa aqui, ele voltou, todo mundo foi embora. Aí, ficou só eu e o Cris lá. Eu, o Cris e o tio do... E o vô do Rian. É o tio do Rian, né? Que é o marido lá da mãe dele. Aí, mano, nessa aqui, nós tá lá, o Neymar saiu do banheiro. Aí, ele tava indo embora. Aí, o Neymar fez assim, uou! Aí, eu olhei pra trás. Aí, eu olhei pra cara do Cris. Comigo. Nossa, gordão, olha que bagulho muito louco. Aí, o Cris falou. Viado, comigo não é. Aí, eu olhei pra cara do tio do Rian. É que você... Ô, você mesmo! Baleia. Falou não? Não. Aí, eu fiquei... Não falou baleia, não. Aí, eu fui andando até ele e parei. Ele veio andando até mim. Aí, ele... Porra, fiquei puto contigo. Aí, pronto. O cara vai me expulsar da casa dele. Tava comendo muito, não? Não, não tinha comido, irmão. Comi na casa... Vou passar vergonha na casa do Neymar. Ele tava distante. Você vê que o Buaga é muito louco? Ele queria chegar no cara. Tava dentro da casa do cara. E não conseguia falar. O Buaga é louco, né, mano? Mas aí, como... Não tem como também você... Né, mamão? Não, eu entendi. Sim, sim, sim. Tu na casa dele. Se ele viesse até mim... Eu ia cumprimentar ele, mas, porra... Não tem como, irmão. Você não quer atrapalhar. Você não quer parar. Você não quer parar. Mano, bagulho... A gente não pode se queimar. Até pra tá outras vezes, né? Tá certo. Eu também me improvava. Se eu fosse num rolê dele, eu ia... Não, eu já ia incomodar, eu. É, se já ia incomodar, se já ia se queimar, viado. Se tivesse um copinho de cachaça e um amigo do lado, eu ia ficar aqui suave. Se não se vi, se é não. Ei, viado. Se ia se queimar, viado. Eu ia me queimar. Porque eu ia chegar... Ei, Neymar, você é louco. Ah, não. Mas também é mó estranho. Você ir na casa do cara e dar um salve no cara também. Não, viado. Aí você passou a virar da casa dele. A virada de ano lá... Não, vamos lá. Fogo de artifício. Aí nessa que ele falou que ele tava puto comigo. Falei, oxe, irmão, você tá puto comigo porque ele tocou na minha mão, me abraçou. Nesse que ele me abraçou, viado, cheiroso, viado. Cheiroso, viado. Ave Maria. Deve ser aquele bacarate lá. Esse é brabo, hein, uma bacara. O... Ave Maria. O branquinho, o branquinho. O vermelho. Eu tô com o Rarame. Eu tô com o Rarame. É tipo cópia dele, tá ligado? É caro o perfume. O Vigão pegou esse perfume aí, eu não peguei, porque ele... É um valor de um gol. Eu pego um de 2019. Aí eu falei, carai, Vigão, esse perfume aí. Só que esse perfume é muito... Ele é diferente, esse perfume, irmão. Um pouquinho já. Sempre quando você usa esse perfume, eu tenho vontade de comer. Paz, é muito bom esse perfume, viado. É da França, hein? Mano, é sério, Vigão. Foi lá e... Tipo, eu quero esse perfume específico. Eu falei, por quê? Na hora que eu vi esse perfume... É 12 mil real, 16... É essa vibe. Mais barato é 8 conto. 7 conto. Eita, você exagerou. Mano, é sério, né? É 10 conto fácil de perfume assim, ó. Esse branquinho é o mais caro. Eu pego o vermelhinho. Foi... Continua essa saga, vai. Lógico. Aí, ele falou que tava puto comigo e tal. Aí eu falei, por quê? Ele, porra, tu foi no meu cruzeiro... E não falou comigo. O que ele falou pra mim? Tu foi no meu cruzeiro e não falou comigo. Eu falei, porra, irmão, mas eu não tive a oportunidade... Mano, de chegar até você. De chegar perto de você. Porra, era só pedir pra alguém me chamar, mano. Porra, eu falei... Aí eu comecei a chorar, velho. Ele é chorão mesmo, gordão. Essa que eu comecei a chorar. Ele falou, pô, tu tá chorando por quê, mano? Aí ele... Aí eu falei pra ele, pô, mano, sou seu fã. Ele, tá louco, mano. Vem aqui, me dá um abraço. Eu que sou seu fã, mano. Casco o bico com você. E pá, eu já subi o meu moral com ele. Aí eu comecei a chorar mais. E aí? Ele achou que falando isso ia parar de chorar. Esse tempo atrás ele trombou o Tiro Limpa, cara. Ele se derreteu todo chorando. Quem? O Tiro Limpa não, o Carlinhos Maia. Ah, é verdade. Não, a marca é referência, né, irmão? Referência, bigode, né? Tá louco. O Carlinhos Maia é da hora. O Mítico gosta do Carlinhos também. Tá louco, viado. Eu tenho que falar mais do Carlinhos Maia que eu pego de muro. Eu gosto do Carlinhos... Eu bato de muro. Eu sou girassol, viado. Não, é girassol, você é louco. Eu sou girassol, sou fã. Eu também sou por causa da minha mãe, minha mãe.